Opa, fala aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mas e aí tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim, porque no vídeo de hoje eu vim para falar sobre um mangá de romance com sobrenatural Mas vai ser só um mangá porque eu queria falar muito dele, já que ele é o meu xodózinho de romance com sobrenatural Mas eu espero que vocês gostem desse estilo de vídeo, porque eu tenho vários mangás que eu quero fazer nesse estilo Que eu acho mais fácil porque eles são mangás mais longos e que tem uma explicação um pouco mais profunda Que não é o caso desse, da explicação mais profunda, mas tá aí, é um mangá muito bom Mas eu espero que vocês gostem e não se esqueçam de se inscrever aí no canal Nós estamos quase chegando a 600 inscritos e muito obrigado pelos 500 que a gente atingiu semana passada Mas é isso aí, vamos tentar chegar até os mil inscritos até a metade do ano que vem Que eu acho que nós conseguimos, esse ano a minha meta é até 600 que nós já estamos chegando no final mesmo Então não dá para aumentar mais Mas é isso aí, então bora começar esse vídeo Então no vídeo de hoje, como vocês viram no comecinho, eu vim para falar apenas de um mangázinho Mas é um mangá muito top Eu espero que vocês até o final do vídeo decidam ler ele E então o nome dele é Yofukashi no Uta E é um mangá simplesmente muito bom Então nele a gente vai ter o nosso protagonista que se chama Yamorikou Que ele tá naquela fase da vida onde a gente não quer nada com nada, a gente não quer ir para a escola Ele até larga de vir para a escola, mesmo ele tendo boas notas e se saindo muito bem Mas certo dia o nosso protagonista vai decidir sair de madrugada da sua casa Para dar uma caminhada noturna e explorar o que a noite tem para ele Mas no meio dessa exploração ele vai conhecer uma vampira que tem um visual bem descolado e bem legal E ela é bem doidona, inclusive está no título do vídeo aí, eu acho que na thumb que eu coloquei Mas ela é bem legal e ela vendo que o nosso protagonista não conseguia dormir Ela vai oferecer ele para ele ir à casa dela que ela vai fazer ele dormir E com isso o nosso protagonista numa cena bem incônica achando que ela queria levar ele para um puteiro Ele rejeita, mas ela contorna ele e acaba levando ele para a casa dela E chegando lá eles vão dormir no futão dela Mas quando o nosso protagonista felizmente pega no sono Aquela vampira ela vai mostrar as suas garras e vai chupar o sangue do nosso protagonista Que vai acordar na hora assustado com o que aconteceu E ela vai tentar passar a perna nele falando que tinha matado o mosquito que estava no pescoço dele Mas essa não colou para ele e ele vai descobrir que ela é uma vampira E ele vai achar que ele se tornou um vampiro por causa que no senso comum Quando um vampiro te morde você vira tecnicamente um vampiro Mas nesse mundo é bem diferente para se virar um vampiro Porque ela vai ter que explicar para ele depois dele insistir muitas e muitas vezes Que para se tornar um vampiro você precisa estar apaixonado pelo vampiro Antes dele chupar o seu sangue E partindo disso nosso protagonista vai pedir para ela transformar ele em um vampiro E ele vai pedir a permissão dela para ele se apaixonar por ela E ela bem envergonhada vai acabar aceitando Porque o nosso protagonista vai insistir demais nessa ideia E depois disso o mangá vai continuando Nosso protagonista vai passar por vários perrengues Ele vai saindo toda madrugada para encontrar essa vampira E eles vão se divertir bastante também Também vai ter um grupo de vampiras que vão encher o saco também Mas elas são bem legais Só vai encher o saco no comecinho E mais vai dar uma cena muito boa para a gente Quando elas aparecerem bem no comecinho Não estão no comecinho lá para o capítulo 10 se eu não me engano Vai acontecer uma cena muito legal Depois que a protagonista feminina que é a Nasuna Ela vai salvar o nosso protagonista dessas bruxas Esse mangá aqui tem várias cenas legais Eu não vou conseguir comentar de todas Porque senão eu vou ficar uma meia hora só falando dele E eu acho que eu não vou terminar Mas outras cenas que são bem legais desse mangá É a hora que a vampira vai chupar o sangue do nosso protagonista Que ela faz mó ceninha só para chupar o sangue dele E ela fala que o pescoço do nosso protagonista é bem sensual E o sangue dele é muito gostoso Por isso que ela não larga ele E por isso que eles fizeram um contrato lá no comecinho Que era para ele se apaixonar por ela Da forma que ele queria E ela podia chupar o sangue dele toda vez que ela quisesse Mas nós também vamos descobrir nesse mangá Que essa protagonista ela é bem envergonhada A protagonista feminina no caso Porque o masculino ele vai com tudo Ele não sabe nem o que é amor direito Mas vai seguindo aí Ela vai ter várias cenas Que ela vai estar bem envergonhada E vermelha Principalmente em umas que eu citei aí para trás Se eu não me engano Que é na parte do grupo das vampiras Às vezes o mangá vai andando Essa é a proposta do mangá É um romance com o sobrenatural Com uma protagonista feminina Que carrega o mangá nas costas Mas não sozinho Porque o protagonista masculino também é demais Eu recomendo que vocês leiam esse mangá É muito bom Não vai ser perda de tempo Ainda mais se você gosta de um romance E de uma pegada mais meio sobrenatural Mas essa pegada mais meio sobrenatural Ela vai acontecer lá depois do capítulo 30 Quando o nosso protagonista reencontra alguns amigos dele Que vai ser bem antes Mas aí eles decidem sair para dar uma volta na escola De madrugada no caso Porque só passa de madrugada nisso Mas aí vai acontecer várias coisas sobrenaturais Eu recomendo vocês darem uma olhadinha E se vocês conseguem ler em inglês Leiam na gringa depois Se vocês terminarem em português Porque também está muito legal Então é isso galera Eu vou finalizando com o vídeo de hoje Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse mangá Porque eu gosto demais Como eu já falei muitas vezes nesse vídeo E eu espero trazer outros vídeos Mais nesse estilo Que eu gostei muito de fazer esse É bem simplesinho E eu posso falar praticamente quase tudo Que eu quero do mangá E sem espoilar tanto Porque aí não dá Mas é isso aí gente Não esqueçam de checar os links aí na descrição Entrem lá no Discord Da Otaku CK Scan E vai lá bater um papo com a gente Lá tem uns bots legais de joguinhos Para vocês jogarem E então é isso Eu vou ficando por aqui Eu vou deixar algumas listas de mangás Aparecendo aí na tela Para vocês Se vocês estiverem sem nada para ler E estiverem interessados em algum desses temas Dá uma olhadinha aí Que vocês não vão se arrepender